Olá! Boa noite! Estamos aqui na Feira da Tigra. Estamos aqui numa noite linda, sem estrelas, né? Mas enfim, estamos aqui. Intruso, com licença, vem na tua vida. Tchau! Olha, é nesse clima que a gente começa com intrusos. Mas nós não somos intrusos, somos os convidados especiais para a Maratona com Garra. Aqui é a Maratona da Tigra. Não percam que isso vai ser espetacular. Estupendo! Eu sou Fernando Nongá. Vai como sabe, é sempre um prazer. Até lá, do outro lado. Elísio, Abel, me sigam. Esse é o poço que dança assim, esse é o poço que dança assim. Mata, esse é o poço que dança assim, 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 assim. Esse é o poço que dança assim, esse é o poço que dança assim. Mata, esse é o poço que dança assim, 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 assim. Não gostam se pagar. Vindo calmo, não bebem, não dá. Eu bebo sim. Esse país não dá pra levar a sério, tem que beber mesmo. O país não significa dizer que não podemos levar a sério. Nós é que vamos fazer com que o país seja a sério. Mata, você tem que se decidir se vai vender ou vai comer. Não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tá bem. Mas também, tá a vender carne. Tá a se castigar a comer massa simples porque... É, é de negócio, já pra mexer. Tá a fugir? O que é, mano? Tu não é ideia? Ó, quando vai se tratar aí, é? Como é que estás a ver esse show aí? É, pá, tá fixo, tá coiado. Yeah, uns cantam mesmo, cantam mal, mas já dá, tá vendo? Yeah. Eu só gostei desses cantores mesmo, desde que eu cheguei mesmo aqui. Só tá o único e me marcou. Por quê? Sabe dançar, sabe mesmo atuar. O resto não presta? O resto é conversar. Deve ter uns três grupos aí, não me convenceram como entraram no palco. Só tá ouvindo o beat, o som não. Ó moça, não aborrece o pagante. Deixa o pagante pegar. Deixa o pagante abraçar. Deixa o pagante beijar. Deixa o pagante pegar. É o bozo, é o bozo, é o bozo. É o bozo, é o bozo, é o bozo, é o bozo. É o bozo, é o bozo, é o bozo, é o bozo, é o bozo. Mas assim, os que mais compram são os que estão bebendo ou os que estão lá cantando? Todos eles. Os que estão bebendo, estão cantando, compram. Só querem fazer barulho. Yeah, não compram. Os cantores pagam mesmo? Sim, compram. Duvido. Jura. Não tô vendo ninguém aqui. Não, de momento tão tua, quando você deve vir comprar? Estão a comprar. Vem, o cantor já comprou já aqui duas tigras. Esses cantores do Lubango não gostam gastar? É, são duro. Hoje é mais uma noite de Congarra. É, pá, recebi um convite do Manu Vinga. Vamos estar aqui numa tarde especial. Se bem que já é noite. Mas não deixa de ser Congarra. Vamos fazer a cena, vamos mostrar nosso trabalho. Como é que é partilhar esse palco aqui com esse pessoal aqui? A vibrar com a tua música? É muito bom, é gratificante. Gostei. Espero que convidam mais vezes. É, pá, eu tenho uma música muito fixe com o Tito Évil, que lancei com um grupo. Évil, Demônios, Diabo. Mas o conteúdo não é nada desse. É que estamos no século que os títulos não tem nada a ver com o conteúdo. Então, às vezes, os títulos são só pra chamar a atenção. É vocês que falam de Fonze e cantam Arroz. Não, não, não é isso aí. É diferente. Aqui a gente traz um colchito de o título e um colchito do que queremos falar. É mais ou menos isso aí. Vamos fazer a cena. Vamos mostrar nosso trabalho. Olá, eu quero fazer uma cena. Vamos mostrar uma música que vai fazer parte do meu álbum. Será o primeiro álbum. Será disponibilizado no fim deste ano ou no princípio do próximo. É uma cena que vai ser meio que é irônica, mate. Não estão a ver mais shows aí, eu tenho certeza. Não, não tem muitos ainda. Agora, sem dinheiro, não. Sem dinheiro mais, não. Já estás a cobrar cachê? Já estão a pagar? Um cachê quanto? Muito. Será quanto saco de arroz? Um saco de arroz, uma caixa de massa. Ainda chega pra eu fazer a minha unha. E eles são os ditos cojos, suspeitos de costume, responsáveis por tudo isso. Como é, Mocoto? Sangra, vovó. Sempre teimoso? Bate, bate até que fura. Pérez Lérez. Estou aqui, meu velho. Estás a abandonar a carreira de rapper ou quê? Não, não, não estou a abandonar. Estás a entrar muito para o mundo da organização de eventos. O que tens a dizer? É bom, mano. O objetivo é alavancar com os nossos rappers daqui da banda. Com os nossos artistas daqui da banda. Se não vos abrem porta, vocês abrem sozinhos. Com certeza. Estamos a pegar nossos próprios chefes. Estamos a abrir. Sky, isso aqui é tardes especiais ou uma atividade diferente do que vocês estão habituados a organizar? Tardes especiais com Garra. Dessa vez temos parceria com a Grande Tigra. Estás a ver, mano? Começamos no espaço pequeno. Estamos aqui, então o país tem rumo. Andar e andar. Parece que o caixão está subindo. Vou te mandar o clafão. Vai ver. Uma palavra aí para o pessoal que veio aqui a curtir o vosso momento. Olha, mano. Eu só tenho de agradecer. Porque de onde nós viemos, é a long time que estamos a lutar. Para ver assim o pessoal todo reunido. Ver nossos artistas, ver o trabalho dos nossos artistas. É muito bom. E pense aí, pá, que sigam sempre os nossos trabalhos. Somos gratos por isso. Assim que é, jovens comprometidos com a cultura. Não pegue a escraçada. Um, não Dionísio. Um, não sei se deve. Muito obrigado. Tenta, muito obrigado. Um. Um, não sei. Um, não sei não, mas com isso. Um, não sei lá, mãe. Um, não sei lá, mãe. Um, não sei lá. Um, que seargou tanto. Um, que ser? Um. Um, que ser que isso vai ficar. Um, que ser? Um, que ser que eu vou te dar. Um. Um, que ser que é um... Um, que ser? Um, que eu vou te fazer. Legenda Adriana Zanotto